Boa tarde meninas, tudo bem com vocês? Meninos também que assistem o vídeo? Eu vou agora começar um vlog pra vocês. Hoje é quarta-feira e agora é uma hora da tarde e eu estou iniciando, sim, mais um vlog pra mostrar pra vocês a minha rotina. Eu tenho que limpar a casa, organizar a casa na verdade. Estou com uma hidratação no cabelo porque estou gravando um vídeo pra vocês de um produto. É uma resenha de um creme que vai ser muito boa mesmo. Então, já faz três vezes que eu testei. Então, dessa vez eu vim testar mais uma vez pra sim falar com bastante propriedade pra vocês, tá bom? Então, eu vou mostrar a minha casa como está agora. Ela está bem assim, desorganizada, não está encardida. Então, hoje eu vou mais organizar, limpar o chão, lavar o banheiro, enfim, essas coisas. E então, vamos lá comigo fazer esta organização. Bom, aqui é o quarto, né? Como vocês sabem. Então, tem que organizar ali. Na verdade, sexta-feira eu já fiz uma faxina ali. Então, eu já troquei a toalha, enfim. Mas como vai pegando perfume, creme, enfim, vai tirando do lugar. Meu esposo, né? Como sempre. Então, eu vou organizar aqui o perfume, enfim, todas as coisas. Também vou organizar a cama, que ainda eu não arrumei. Que eu estava fazendo uma encomenda aqui. Já, já vou mostrar pra vocês. Vou tentar também organizar hoje a minha parte do meu guarda-roupa. Que está tudo balançado, ó. Né? Isso aqui é as roupas que eu tenho que passar. Então, eu deixo pra passar tudo na sexta-feira. E aí, eu vou colocando aí. Aqui não está tão bagunçado assim. Tá bem organizado? É só tirar aquele guardanapo, colocar o pente no lugar dele. Eu comprei... Minha mãe comprou esse produto aqui pra mim, ó. Mostra pra vocês. Eu vou testar. E vai ter resenha no blog, no YouTube, com certeza, ó. É liberado, sem óleo minerais, sulfato, petrolato, parafine, silicone. É da Mult e é da marca Salon Line. Então, vou testar pra vocês. Eu já mostrei pra vocês que eu amo esse aqui, que é o Emasterol. Que é o creme multifuncional pra bolsa de panthenol. E agora, Salon Line também lançou esse aqui também, que é multifuncional. Então, eu vou testar aí pra falar mais pra vocês, tá bom? Então, é isso aqui no quarto que eu tenho que fazer. Então, eu vou limpar o chão, inserar e tudo. Aqui na sala. Tenho que tirar essa toalha, essa blusa e também limpar todo o chão. Tirar o pó da estante, né? Que eu não tirei sexta-feira porque já estava organizado. Mas agora está na hora de organizar. Estava assistindo vídeos aqui, né? E aí, eu vou organizar tudo, tirar esses fios aqui. Estou fazendo agora esta encomenda, que é uma capa de botijão. Acabei de encerrar ontem uma encomenda de caminho de mesa. Eu vou deixar a foto pra vocês verem. E agora, esse daí tem muitas encomendas. Por isso que eu deixo pra fazer o serviço de casa, mas é tarde. Então, eu tenho que organizar o chão, limpar, né? A cozinha também tem que organizar. Não está suja, fez faxina. Eu gravei até um vídeo pra vocês. Vou organizar ali a cozinha de remédio. Lavar aquele prato, aquela frigideira e aquelas coisas ali que é do café ainda. E guardar aquela louça que já está limpa. E limpar a mesa também. E o banheiro lavar. Não vou lavar o azulejo porque já está limpo. Vou só lavar o chão, o vaso. Enfim, e limpar a pietanda. Bom, meninas. De coisa pra fazer, então, é isso. Depois eu vou gravar um vídeo sobre esta resenha do cabelo. Também. E dar uma ser dois vídeos. E se der tempo, eu também vou gravar um vídeo de maquiagem. Que provavelmente tem que dar tempo. Porque eu vou gravar maquiagem. É uma maquiagem que eu uso pra gravar vídeos. Na maioria das vezes. Que é super rápida e fácil. Então, é isso. Vão conferir comigo a minha organização. Espero muito que vocês gostem. Então, vamos lá assistir comigo este vídeo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.